Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. E você quer andar na... Esse é o nosso meu direct, mano. Então galera, muitas pessoas gostam pra caralho. Quando a gente faz gente, isso não é mito, é fato. É. Né, o boca de sapato. É... Sapato? Tá com a nariz. É... E qual o vídeo que assistimos hoje? Minha chachatinha de mel? Os melhores tiktok de comédia. Ai, eu tô gostando dessa mulher. Com os meus cabelos. O que você achou? O que vocês acharam do meu... Penteado. Não pensei que você ia falar do meu peito dele. E falar com isso dele não dá parada. Vamos lá? Link na descrição do vídeo. Um, dois, três e... Dane-se. Dá pro canal Amora. Link na descrição do vídeo. Um, dois, três e... Será que o dono desse canal eu não levo? Amora? Amora, senão seria Amoro. Meu pau. É um estouro. Caralho, caralho. O que é isso? Diz, você acha isso? Ai, eu coloco no tiktok. É amor. Que te parece a Ladybug, Jesus? Eu sou de nossa. Ai, nossa! 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 Esse é Chihuahua. Esse é o que mete a mão. O Chihuahua! Dime, me arrega a luz já. Estou esperando. Se você não segue ainda, vai lá e segue ele. É nóis. Feliz Natal. Esse é o brabo aí do Instagram, o cara dos mortais, cambalhota. Amiga, eu vou pegar. Você não tem amiga, amor? É verdade. Eu quero chegar aqui. O bicho tá fazendo um zão de vida. É o seu amigo, Flávio. Caralho, cai, Chip. Tá... Eu vi, hein? Quem é essa gatinha aí, porra? Quem que é essa gata aí, feio? Quem que é? Caralho. Crê em Deus, pai, senhor, já tinha sentido o seu bafo de bunda. Não precisava de... A frase do dia é... Se o vinho é líquido, como que existe vinho seco? Reflexione. Até o jeito dele. Olha a cara dele. E aí, tudo bem? tem um pouco frio hoje sai eu sou uma namorada não é? não é? não é? não é? Aí gente, vem aqui no sítio do meu tio agora Cachorro diferente Aí eu tô andando aqui, né? Tranquilo O que é que sabe que tem aqui dentro aqui? Aí eu pego e olho aqui dentro Um cachorro Bora desgarro, eu quero só o relógio Oxi, que relógio, véi? Esse que tá em seu braço aí, rapaz Oxi, que braço, véi? Então não é possível, você tirou e botou no bolso Oxi, que bolso, véi? Que eu sou de calça leg Então eu vou me sair, véi Oxi, cadê a minha moto? Oxi, que moto, véi Mano, maneiro, maneiro Bem bolado Ai, caralho As abelhas se juntaram para roubar o meu refrigerante E elas vão conseguir, cara Ó, a brisa Merditas Caralho Nossa Pra moça, antigamente Atualmente É mesmo Foi assim, eu fazia assim Seria lá, cara, chance Você sabe? Seria lá, cara, chance Literalmente com que dá beijo Pessoal ai meu senhorita Você tem alguns ovinhos pra mim? Só ver aqui só Olha ela tem sim Hehehe Só que pariu que brilha porra do Pera ai Não pera Cara A 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